Música Olha aí, a Imelda Thaís Paula falando Meu quarto fica de frente pra rua e o barulho da rua é cruel Produção sonora aí, agora o que me chama a atenção é como a galera que vende ou compra bagulhos tem a voz engraçada, né? Parece que eles tem uma fita cassete na garganta e aparece realmente, na verdade é uma fita, ela não sabia, é uma fita que fica Mamãe, mamãe, quem eu tinha? Carro de roupa velha, compra velha, geladeira velha, compra seu velho, olha o pão comigo Aí a vida é louca, mamãe Que coisa, que coisa mais violenta Agora, só estamos nesse problema aí de poluição gravíssima, é por causa da ganância de algumas pessoas, né? O cara tem um bilhão de dólares, acha pouco, quer ter 15 Não é o cara, não é, vai ter que, vai ter que fazer Quer nada, antes dessa vida você viver as vidas certas, o dinheiro é uma... Falando em dinheiro e desenvolvimento, né? A coisa do pré-sal me preocupa muito Gente, será que o Maradona já sabe da existência do pré-sal? Nem que é um perigo, imagina se ele descobre o pré-sal, hein? Aí o Maradona foi visto nadando na orla do Rio de Janeiro insistentemente, não queria sair do mar Ele submergia e voltava e dizia Não é verdade, é o pré-sal, não é verdade, é o pré-sal, que me meto na nariz e não é o pré-sal Né? Acontece Agora, pra terminar, vamos fazer uma música, que é uma música, tipo, consciente, mas é uma coisa assim Falando da poluição, né? Um ritmo que você vai escolher Manda ver, é o que é algo que manda Vai lá Não use carro, não polua, por favor Vá de bicicleta ou vá de metrô Pare com isso, pare com sacanagem Invista já, invista já em reciclagem Em reciclagem Oi, oi, e pode reciclar que sai um troço bem bombástico Pode reciclar papel, vidro, até o plástico Pode reciclar você Reinventa C-e-e-e Recicla você Recicla tu Recicla sua sogra Recicla seus problemas Transforma em dilemas Isso você tem de sobra Recicla suas ideias Recicla em teu família Recicla em tudo Recicla até tua filha Vamos reciclar Recriando, meu irmão Nada nessa vida se cria Tudo aqui é imitação Imita o que já tem Pega o de lá pra lá no daqui É isso aí, mano Pega aquele restinho de açaí Mas não, não, não faz mais Não pede mais pra fazer Que na hora de ir pra casa Tu leva embaixo da asa Mas não, tu não precisa A vida pra tu é muito lisa Não, isso não tem condição Isso pra mim é gastação Tu tem que economizar Tu tem que racionar Qual é, menino? Vai pro banho A água eu vou ter que desligar Pra quê? Viu, pra quê? Fazia baba com água quente, menino Até parece que você Você não tem os dentes, menino E na hora da escovação Na hora da importância Na hora de tirar os dentes A poluição Você liga a água mais rapidamente Bota a pasta nos dentes E escova muito rápido, meu irmão Porque a violência É dizer não A poluição